Bom galera, hoje vamos jogar aqui finalmente Red Dead Redemption né cara, que é um dos jogos aí que eu vinha prometendo sério acho que desde 2013. Desculpa galera, por ter demorado um pouco né, mas hoje vamos jogar ao vivo aqui na Twitch e... Bom, o jogo como vocês sabem né, ele saiu na geração passada para Xbox 360 e PS3. Eu vou jogar a versão do Xbox 360 na retrocompatibilidade, só que no Xbox One X, ou seja, teve um patch, não sei, um ano, seis meses atrás, não sei. Faz pouco tempo que ele melhorava ainda mais no Xbox One X em comparação ao Xbox One normal né, então ele tá mais bonito. Só que o jogo, ele não tem legendas em português, é só em inglês. Só que eu acho que boa parte da galera aí já jogou, sabe, da história e... bom, vamos lá, vamos ver o que que dá. Tá, então vamos lá começar. E o Undead Nightmare, cara, vocês acreditam que eu nunca terminei essa bagaça? Então pode ser que, assim, se vocês curtirem Red Dead Redemption, eu posso trazer aí o Undead Nightmare aí antes do 2 ou depois... É, tem que ser antes do 2 né. Mas vamos lá galera. Pera, acho que eu tinha entrado o save aqui pra ver se tava tudo ok. Vou ter que dar um... New game aqui. Eu tô com um savezinho no começo do jogo aqui. Ah não, não tô não. Esquece, esquece. Então vamos lá galera. Red Dead Redemption né cara, que pra mim... É difícil afirmar, mas... Provavelmente é o melhor jogo né, da geração passada. É que a disputa é foda né, porque tem o The Last of Us, e também o Uncharted 2, que pra mim é incrível também. Mas enfim galera, vamos lá. Jogar. Red Dead Redemption, finalmente né, finalmente. O maluco tá falando aí que tem que dar like no vídeo, like favorito e comentar e também compartilhar a live. Se não, o John Martinson vai pegar você na cama de noite. Rockstar Games, presentes! É que mês que vem tem Red Dead Redemption 2 né. Então é que né, ou faz agora ou faz mais nunca né. Esse jogo na geração passada ele já era... Assim, surpreendeu muito cara, porque realmente muito lindo né cara. E você vê né cara, que assim, tá melhorado no Xbox One X, mas é um jogo ainda que é bonito né cara. Ele foi lançado em 2010 né véi, então tipo assim, é 8 anos aí né. É um jogo espetacular cara. Esse jogo aqui e o Uncharted 2 me tiraram do COD MW2 na época, que eu só jogava COD. E aí, pra quem nunca viu o jogo, tá aí a oportunidade, vamos ver juntos né. Eu zerei esse jogo uma vez só e foi exatamente no lançamento, então tem mais de 8 anos. É mais, eu não lembro o que, mas enfim, 8 anos aí. O que é que eles estão finalmente trazendo a civilização a esta terra savagia? Eu não poderia concordar com você mais meu querido. Meu pai disse sobre esta terra e eu sei que ele vai nos procurando, por favor, de como nós ajudamos os nativos. Sim, eles perderam a sua terra, mas eles ganham acesso ao céu. Mas, pai, você quer dizer que se um inocente recebe a comunidade, eles estão destinados a ir para o céu? Uh... Isso não parece legal. O que eu quero dizer, Jenny, é que há um grande grande diferença entre um inocente e um savagado. Eu nunca pensava disso assim. Sim, eles vivem como animais, mas eles estão felizes agora. Uh-huh. Não só as pessoas agora têm caras motores, pai, mas eu ouviu isso muito brevemente. Nós poderíamos voar. Não, apenas anjos podem voar, Jenny. Não, não, aparentemente as pessoas podem voar. Você não ouviu? Out em Kansas, um homem até mesmo tem um carro para voar. Eu não acho que isso, Jenny. Aparentemente, o Sr. Johns quer ir para governador, que é por isso que ele é tão preocupado com limpar o estado. Nath, Johns, sim. Sua família não é nada só um buraco que veio aqui depois da guerra. Eu não quero ser julgante, mas esse estado não deveria ser governado por uma família tão desgustante. Uma família sem classe. Ah, e aí pode até falar de uma família aí das políticas de hoje em dia, né? A nossa família tem um monte de dinheiro e ele tem um monte de amigos na política. E, Mrs. Bush, dinheiro não é tudo. Há muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Parece que o dinheiro pode comprar votos, mas... Galera, o spoiler aí é bantar. Vocês viram que tem gente que nunca viu o jogo, nunca jogou, então, né? E agora aí, mano, tá ligado que o final é foda, mano? E o mundo e a civilização, eles são a mesma coisa. Eles são os heróis. É a oportunidade que nós temos. A chance de viver entre pessoas que são decentes e que não matam os outros. E quem mandam você morrer em paz? Ah, é tão confusão, pai. Às vezes, eu acho impossível fazer a distinção entre um ato amável e um desgustante. Eu quero dizer, eles parecem ser a mesma coisa. Sim, Jenny, é confusão. Mas você só tem que me perguntar se você precisa de ajuda. Entendido. Bem, aqui estamos, Mrs. Bush. Armadillo. Beleza, então, galera. Ali, basicamente, o pessoal tava conversando, né? Sobre, dá pra você se situar mais ou menos o que que tá acontecendo, né? Na política, quem mais ou menos tem bandido na área e outras baboseiras aí. Mas, galera, ó, seguinte. Eu sei que o jogo já é bem velho, né? Mas tem muita gente que não teve a oportunidade de jogar, né? E nem viu o vídeo. Então, dá uma segurada no spoiler aí que já foi uns três banidos aí. Isso vale no YouTube também, caso eu poste lá, né? Aí, se você quiser depois comentar no Red Dead Induction 2, não vai poder, velho. Porque você é babaca, velho. Então, né? Segura aí, galera. Tá bom? Caralho, vou ter que trocar o título mesmo, mano. Esse maluco aqui vai ser nosso guia aqui na área. Nossa, tá lembrando bastante o Westworld aqui, né, galera? Foda. Seguiu o Jake até os aquários aqui, ó. Você não vai encontrar 30 cavalos que precisam em todas as novas oficinas. Fazem oito anos aí que eu... Não tem ponto em causar uma roca. Zerei o joguinho, né, galera? Então, muita coisa eu esqueci e vou lembrar com vocês aí. Só, né, não esqueci o final, né? O final é... Dá uma embaçada. Prendendo aqui, controla o cavalinho, que na época, o pessoal tava tudo surpreso, assim, de quão realista era o cavalinho, né, cara? A movimentação e tudo mais, na época, ainda não tinha, né? Nada assim. Porra, mano. Eu já me perdendo no jogo aqui, mesmo com um guia, tá ligado? Ai, cara. Mano, olha como esse jogo é bonito, cara. Mesmo sendo tão velho. Tá certo, teve as melhorias e tudo mais, mas o jogo é foda. Bom, o que eu me lembro, cara, da história do jogo é basicamente que o John Marston, ele era um bandidão, né? Tinha a gangue dele lá e agora ele tem que caçar os ex-membros da gangue dele, porque a família dele meio que tá feita de refém, né? Lee Johnson, você conhece ele? Eu acho que eu ouvi o nome dele. Dizem que ele tem um telegrama de algum tipo de Big Buzz perguntando por um guia. Eu acho que não é o meu negócio. Isso é certo. Aí, ó, a galerinha aqui contratou ele já mandou um telegrama aí pra esse tiozinho aqui pra ele guiar a nós, né? Você não está muito falando, né? Não. Eu estou apenas comendo o cachorro, senhor, é assim que eu sou. Eu não quero nada por isso. Acontece-me, tem coisas que você é melhor de não saber. Dê-me. Esse aqui é o CJ do Velho Oeste? Quase, né, mano? Ó, vim. Tipo São Paulo, né, velho? Lembra agora ou foi por algum motivo, oxe. Então, se esse jogo tivesse saído pra PC, né, mano? Ia ter legendinho, Peter Bear, né? Aqui é o Red Dead Dent Show 1, galera. O dois só vai lançar o mês que vem, só, mano. Aí, chegamos, galera. Um dos primeiros objetivos aqui do jogo, né? Escute, senhor. Este aqui é o que foi deixado para Fort Mercer. Alguma gangue entrou e levou o lugar. Então, eu entendo. Este é o que nós partimos, amigo. Você tem um bom tempo. Tá, beleza, galera. Vamos lá no primeiro objetivo já. Onde que a gente vai encontrar um dos primeiros bandidão lá. E vai começar a história, basicamente, né? Vamos lá. Caramba, como que é o dedo do cavalo, velho? Ah, tá. Caraca, velho. Foda, mano, jogar isso aqui depois de tanto tempo. Vamos ver como vai ser, né? Bill! Bill, eu vim para você! Bill Williamson! Vá aqui agora, agora! Vá agora, agora, John! Não me faça me matar você! Ninguém precisa matar alguém, Bill! Você deve pensar que eu era nascido ontem. Você sempre pensava que eu era um idiota! Isso não é verdade, Bill. Você é meu irmão. Eu venho para tentar salvar você. Claro. Vai salvar você. Eu vejo que eu preciso salvar você. Bill, por favor! Eles querem matar a gente todos. Eu posso ajudar você. Você nunca tentou salvar a mim antes. Você parece que apenas salvar a você. Bill, eu imploro que você pense sobre isso. Eu não entendi muito a estratégia do Madison mesmo aqui, né? Eu vou chegar e falar aqui. Mano, eu imploro, vem, vamos todo mundo ficar de boa. Eu não entendi muito a estratégia do Madison mesmo aqui. Eu não entendi muito a próxima vez. Bem... Oito anos depois, eu não entendi o que o Madison quis fazer aqui, cara. Então, basicamente, o pessoal mandou ele para dar um jeito nos bandidos, né? Que é ex-grupo dele. E esse Bill é o que está dominando a área. Que estavam até falando no trem lá, velho. Só que ele vem e fala, não, mano. Vamos, eu vim ajudar aqui. Você era meu irmão. Eu imploro, vamos lá. E... Tá ligado? Tipo, what the fuck, mano? Né? Tipo... Na época, eu não entendi também. Falei, mano. Qual que era o seu plano, velho? Matar? Tá ligado? É o tipo que acontece, tá ligado aí, ó. Então, é isso aí, galera. Viramos aí o Red Dead Redemption. Ó. Caraca, mano. É, não teve Kill Bill, né? Não teve... Não Kill Bill. É, ia matar uma conquista, mano. Vai tirando aí, ó. Novos amigos, velhos problemas. É, é do Madison aqui, foi foda, mas não morreu não, galera. Bem, você está vivo. Parece. Então, como você se sente? Eu não sei a palavra polícia para isso. Eu, eu. Estúpido é a palavra que nós usamos aqui. O que você estava fazendo? Eu estava... Eu estava fazendo algo estúpido. Não diga, né, velho. Uma vez que você não morreu, o Dr. disse que ia ficar bem. Caralho, 15 dólares naquela época, mano, não sei. Você me deixou lá para morrer. Você quer morrer? Eu quero dizer, foi isso? Foi isso que você saiu direto para Fort Mercer e escolheu a fight com o pior bandido na cidade? Para morrer, Sr. Ou... Sr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Você pode ser certo, Sr. McFarlane. Eu não sei. Então, o que você estava fazendo? Eu estava tentando dar Mr. Williamson uma chance. Por causa do antigo tempo. Você conhece o Bill Williamson? Eu o conheço. Há um tempo atrás. Bom, o que ele estava fazendo? Digo. Só como você. Obrigada, miss. Você viu minha roupa? Eu tenho. Ele dorme de chapéu, né? Porra, que ele já acorda assim, já procurando chapéu. Não sei. O que você estava fazendo agora? Agora eu vou... Eu tomo meu tempo e vou apoiar em um pouco mais gentil. Bom, isso parece muito divertido, Sr. Marston. Muito heróico. Como em aquelas penas-dreadfuls meu irmão lê. Se você me desculpe, eu tenho um rancho para ir. Claro, se você se sente melhor, por que não me faça um dia com eu mais tarde? Help me patrol o perimeter. Você pode ganhar mais algum do dinheiro que gastou no doctor's bills. Claro. E obrigado por salvar minha vida, eu quero dizer. Da próxima vez, Sr. Marston, eu recomendo que você não tentasse perder isso tão dignamente. Eu vou ter isso em mente. Então, né? Agora tem um puto no bolso para piorar e agora vai ter que pagar, né, cara? Vai ter que trampar. Então vamos lá, galera. Tem que ajudar aqui agora no... A Boni. Fala comigo não, otário. Vamos lá, mano. Então, você falou, né? Foi fazer coisa estúpida, né? O cara é estúpido. Ele mesmo admite. Vamos lá, vamos para o objetivo aqui. Caraca, que nostalgia, velho, essa parte aqui, na moral. Foda. Pena que o jogo não está rodando 60 FPS, né? Podia rodar no Xbox One X. Não sei, acho que... Não sei se algum patch... Daria um problema fazer isso. Seria interessante, né? Mano, essa especuleta está atirando hoje, velho. Mais um ganhou, cara. Meu Deus. Está difícil hoje, hein, galera. Está difícil. Hoje passou, Canis, aí. Popo, Pex. Obrigado aí, cara. 16 meses, subsequência. Meu Deus. É, eu sei mais ou menos, né? Montar um cavalinho. Vamos lá, vamos acompanhar a Bonnie aqui, galera. E agora vamos ter que trampar para pagar. O começo do jogo, ele é meio lento mesmo, galera. Mas depois, quando engrena, velho. Que eu me lembro assim, o bagulho vai que vai. É um jogo longo, né? Tem por volta aí de umas 18 horas para zerar, normalmente. Talvez a gente leve um pouco mais que isso, porque às vezes eu não perco. Hum, verdade, né? O rancho tem a própria lojinha, velho. Ó, vem de peça de computador ali, ó. De hardware. Não, né? Ah, é, é. E aqui está o corral. Esse é para os cavalos. O que você acha? Eu não sou experto, mas... Isso parece que parece um bom corral. Eu espero que você tenha roubado mais cavalos do que você tenha rompado. Agora, onde você conseguiu essa ideia? Eu não tenho tempo para esperar. O Capixaba falou, no PC, esse jogo roda 60... Claro, né? Zueira. Eu li ali. Ele falou zero FPS. A pena, né, mano? Se tivesse saído para PC, teria legenda em português feita por fã, né? Calma, tia. Às vezes eu vou cortar um pouquinho o diálogo, mas é tipo o diálogo bem básico deles, né? Nada que... Da história mesmo, né? Fala contando um pouquinho aqui sobre o rancho e tudo mais. O que eu tenho que fazer com ela aqui mesmo, que eu não lembro? Ah tá, ela só está mostrando o rancho agora. Pode crer, pode crer. Acho que depois, se não me engano, a gente vai caçar um pouquinho com ela. Um fogo bem louco assim, né? Aqui nós estamos, back at the house. Onde é, mano? Eu não lembro. Ah, muito boazinha, né, velho? Não, todo mundo não sabe o final não, Anderson. Se der spoiler é bom, velho. Bele? Mr. Marston. Ms. McFarlane. Lembra-me te dizer sobre o problema que temos com os jogadores e outros desigualditos? Sim. Sim, ela. Me ajudarei a guardar na propriedadeira esta noite? Claro. Eu quero ver apenas quem está passando na terra. Isso é uma boa arma. Vamos, vamos lá. O país é muito bonito neste momento. Vamos lá, então. Vamos montar e olhar por aqui. Oxi, agora é lembrar do game play, né, galera? Ó, agora é basicamente fazer uma patrulha com ela aqui. Vamos lá. Uou! Certo, segue-me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Você é suspeita, ó. Não, desculpa, só pra ficar de olho, não, ó. Mas ela confia muito de boa, né, num maluco estranho de cicatriz, né? I feel a lot happier now that I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Tá sentindo dor ali ainda? Mas não foi ali que ele tomou o tiro, né? Acho que ele deve estar com dor de barriga, sim. Ai, cara. Lembrei que a gente tem que matar os coelhinhos, velho. Caraca, matar coelhinho, velho. Que mancada, né, velho? Tadinho dos coelhinhos, velho. Tem coisa mais fofa que coelhinho. Tadinho dos coelhinhos, velho. Tadinho dos coelhinhos, mano. Tadinho dos coelhinhos, mano. Só queria comer cenourinho. Olha lá o corpinho dos coelhinhos, velho. Oh! Oh! Beto carro. O que eu recarregava em cima mesmo do cavalo, cara? Nossa, eu não lembro nada dos comandos, mano. Onde é que ele recarregava sozinho, enfim. Vamos lá! Se não é os coelhinhos que coelharem nosso coelhinho, é os coelhinhos que coelharem nossas coelhinhas. Não é nunca fácil viver fora de terra como essa. Talvez você deve ir para uma grande cidade, se tornar uma senhora de leite. É isso, Paiote? Pegue essas coelhinhos antes de que eles secarem a vida. Agora, fácil. Sim, você tem uma! Vamos lá! Para coelhote aí, aí, acho que já não tem tanta dó, né, velho? Não, o Dead Eye! Pode crer, mano. Tinha esse efeito, né, do... do Bullet Time do Max Payne. Nossa, muito louco isso. Até esquecido que isso é foda pra caralho, mano. Parece que isso foi o último do Coyote. É uma desculpa que tivemos que perder nenhum dos coelhinhos. Você sabe, você pode realmente lidar com uma arma. É algo que eu tive um pouco de experiência. Talvez o Bill Williamson fez sucesso, depois de tudo. Sucesso não veio realmente, miss. Você é um homem útil para ter perto do rancho, isso é para certeza. Mas não pense que eu esqueci o que você trouxe aqui. Nós faremos o que pudermos para ajudá-lo. Eu certeza aprecio isso, a Miss McFarlane. Essa é você, Mr. Marston. Não foi o Coyote, nem a gente. Espera aí. Vai cavalinho, vai carpeado. Tão saudade de carpeado. Obrigado pela sua ajuda, Mr. Marston. Me faz meio feliz que eu salvou sua vida. Faça um dormir e eu te vejo na manhã. Boa noite, Miss McFarlane. Nossa, aqui está parecendo o Persona, né? Vamos dormir aqui, tirar um soninho de 6 horas aí, descansar um pouquinho. É nóis, véi. Dá para trocar as Hopit aqui, mas acho que não tem nenhuma, né? Quem lembra como que libera, algumas aqui já mostra, né? Tem que fazer tudo isso aqui e pá. O resto eu não... Não lembro como pega, não. Vou salvar aqui, galera. Dá, aquele save marotinho, né? Será que eu dou... Vou de cavalinho ou vou a pé mesmo? Acho que vou a pé mesmo, né? Vamos lá, dá um pouquinho. O clima do jogo é muito bom, né, velho? Caraca. Vai precisar jogar de boas. Falex. Impossível zerar esse jogo uma live só, o Dragon Age. Então, Sr. Marston, como você está fazendo hoje? Eu estou bem, Sra. McFarlane. Obrigada, como você está? Bem, eu estou bem. Obrigada. Então, uh... Como as costas? Fale. Um pouco frio, mas, além de um pouco mais de dor, será que nada aconteça. Boa. Uh... Venha, venha. Você sabe, você nunca me disse, como você conhece o Bill Williamson ou o que você queria de ele. Não, Sra. Eu não fiz. Bem, por que não, se você não me interessa perguntar? Eu, certamente, não me interessa perguntar, se você não me interessa não me dizer. Vê? É uma... complicada e um pouco patética, e... por que eu te dizer, não só vou colocar a sua vida em perigo, mas... também afastar as vidas de algumas pessoas, que eu tenho muito amado. Por que eu me desculpe se parece que eu me desculpe? E eu me desculpe pela minha reticência. Espero que você me acredite quando digo que é simplesmente sem respeito para você. Uhum. Claro, Sr. Marston. Eu entendo que um doutor da cidade, como você, gosta de ter alguns segredos exóticos, então nós, gente do país, estamos impressionados. Eu não sou um cidadão, sra. Sim, mas eu vi você chegar no trem em Blackwater. Você com aqueles garotos e bolas? Eu ainda não sou um cidadão. Mas o melhor é que eu tenho que ir, Sr. Marston. Eu odeio tomar dinheiro de uma senhora, sra. Oh, você não vai ser. Eu vou te rodar agora. Se isso te torna feliz. Vamos ver. Vamos ver. E aí galera, quem que vocês vão apostar aí, mano? Em mim ou na Bonnie? Em mim. 3, 3, 2, 1, GO! Eu espero que você não vai ser um cidadão sobre ele. Você não me conhece, Sr. Bifarland? Mano, quem que teve todo esse trampo para colocar esses foguinhos aqui no caminho, velho? Eu não lembro bem, acho que se eu ficar muito rápido aqui, vai chegar uma hora, vai cansar, eu vou me lascar, né? Toma cuidado. Ah, tem a barrinha ali, ó. Onde você vai, velho? O que você está fazendo ali? Ah, mano. Como que subiu aqui, cara? Meu Deus! Mano! Cavalo maldito! Fiquei sem estamina, velho. Ah, cara! Como que subiu o voo? Nem dá para subir, cara. Cavalo doido, mano. Caramba! Só o carpeado consegue subir o morro daquele jeito ali, mano. Porra, mano. Nem como não, velho. Meu Deus! Cavalo satânico. Eu vou perder! Vou perder porque o cavalo subiu um morro que não é possível, velho. Ele tem freio, esse cavalo, velho? Cavalo sem freio. Eita, prela. Olha um carpeado selvagem ali, ó. Porra, mano. Eu não creio, velho. Eu vou perder, mano. Ah! Que ódio! Ah! É, eu vou comer poeira do cavalinho, mano. Vamos! 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 Vocês apostaram na Bonnie, mano. Mancada, hein. Oh! Por que que foi pro lado, mano? Cara, eu juro que eu não coloquei pro lado, velho. Ele foi com tudo. Ei! Esse cavalo tá querendo me sabotar. Acho que ele tá querendo se matar, velho. De algum jeito. Cavalo safado, mano. Ai, ai, ai. Pior que eu acho que a primeira vez que eu joguei eu perdi também, mano. Acho que eu nunca vou vencer a Bonnie. Ai, cacete de agulha, viu, mano. Cara, o cavalo tentou se matar, velho. Juro, mano. Não coloquei pro lado ali, velho. O cavalo tá querendo se matar, velho. Que loucura. Acho que ele deve estar sendo maltratado, por isso. Tá querendo mandar alguma mensagem pra gente. Cara, saudade de Bonnie, velho. Ai, ai, ai. Nossa, ela é tipo, mano. Tem que você não quer chegar, velho. Isso foi divertido. Claro. Você sabe, você deve pagar o Marshal uma visita em Armadillo em algum momento. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar a lidar com esse bom Sr. Williamson. Você pode apenas fazer isso, Sr. McFarlane. Você pode fazer o que você acha melhor, Sr. Marston. Até que ela não aloprou tanto, né? Tá bom. Meu Deus. Vamos ter que viajar agora, galerinha. Mas... Será que eu posso pegar o cavalinho emprestado? Depois eu falo com a Bonnie. Ah, é verdade. Tem uns minigames no jogo, né, cara? Que eram bem legais, mano. Nossa, pode crer. Deixa eu ver alguns comandos aqui. Ó, tem uma bonfire aqui, ó. Vários bagulho que eu nem lembro que tinha no jogo, mano. Na moral. Ó, vamos ver o mapa aqui, ó. Mapa muito top, velho. É tipo, ó, meu Deus. Grande pra caralho. Mas, né? Grandinho, mano. Mano, cavalo que é ruim, velho. Posso pegar esse cavalo aqui? Ih, caralho. Acho que esse aqui não, galera. Não, né? Acho que não pode pegar qualquer cavalinho aqui, né? Deixa eu falar com a Bonnie, então. Opa. Ué, eu devolvi o cavalinho, mano. Eu devolvi, velho. Tá lá o cavalinho, mano. Mano, tem polícia aqui, velho. Eu fiz merda, mano. Mano, eu devolvi, cara. Só sentei nele rapidinho e foi mal, mano. Eu já tô sendo procurado, velho. Puta que pariu, velho. Vou ter que brincar de esconde-esconde aqui, mano. Pior que eu tinha que sair da bola vermelha, né? Se não me engano. Caraca, mano. Mal cheguei e já tô sendo procurado pela polícia. Pelo amor de Deus, mano. Puta que pariu. Me viram, merda. Tava quase escapando, velho. Ai, ai, mano. Ai, caralho. Soltaram groselha no meu campo de visão aqui, mano. Caraca, velho. Não acredito que eu já tô sendo procurado. Achei que eu ia passar o jogo de boa, mano. Sem ser procurado nenhuma vez. Socorro, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso de um cavalo pra dar um perdido nesse puto, mano. Tá quase acabando ali o bagulho, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha a merda que eu fiz, cara. Ai, fudeu. Já estamos vendo, né? O que vai acontecer nessa série, né? Ai, ai. Ai, caralho! Mano, eu tomei um monte de... Desci o morro, velho. Ai, mano. Eu to muito fodido. Não vai dar certo. Eu falei, né? Que as 18 horas é tipo gente normal zerando o jogo, né, mano? Caralho, eu tomei uma beliscada nervosa ali, mano. Que isso, cara? Porra, velho. Eu achei que ia morrer. Ai, cara. Eu morrer e não fiz nada no jogo ainda e já quase morri, mano. Pelo amor de Deus, né, cara? Mano... Acho que 8 anos atrás eu era mais esperto, galera. Caramba, velho, na moral, mano. Cara, onde que eu posso pegar cavalo então, cara? Ai, eu não lembro, mano. Putz. Eu tenho que pagar pra limpar meu nome, mano. Nossa, eu não lembrava disso, mano. Eu tenho que pagar o bagulho lá pra limpar meu nome aqui. Foda, né, velho? Ai, ai. Mano, eu não lembro que... Onde que eu posso pegar cavalinho então, mano? Ah, se bem que tem uma viagem rápida, né? Que eu posso fazer uma das... As carroças, se eu não me engano, tem... Não essa aqui, exatamente, mas... Ah, aqui tinha uns cavalinhos que a gente tava usando com a bone ali, né? Deixa eu falar com a bone aqui, vai. Boa, mano. Ah, Sr. Marston, como você está? Bom, Sr. McFarlane, como você está? Estou bem. Você gostaria de ir comigo para o Armadillo? Eu tenho que pegar algumas suprimentos e eu posso fazer com a companhia. Você pode pegar os cavalos. Você não pode encontrar os cavalos terríveis, como você, Se você está sendo sentado por uma mulher. Seja lá, Sr. Marston! É verdade, eu já tenho o cavalo de guerra lá, né, mano? Aí, mas pronto, ó. Já vou pra cidade com ela, ó. Bem mais fácil, né? Ela vai me dar uma carona, galera. Ah, pera aí. Ah, eu tenho que... Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu que tenho que ir, mano. Isso aqui já tem um Uber aqui, hein? Então, diga-me. Você tem que riscado sua vida desde que a última conversa? Não, Sra. Eu não. Bem, isso é o alívio. Talvez ainda tenha esperança para você. Eu não acreditaria nisso. Oh, sempre tem esperança, Sr. Marston. Você não pode ser um rancho nesse tipo de país se você não acredita nisso. Uma atitude admirável, Sra. Eu acho que sim. Eu não consigo pensar de qualquer outro jeito de ficar tranquilo, para ser honesto. E o que você? Você nunca deu esperança de esperança? A esperança realmente não entrou em nós. Isso não é realmente algo que eu penso sobre. Uma atitude peculiar. Eu não posso dizer que eu entendo você. Eu não posso sempre dizer que eu entendo. Oh, não seja tão deliberadamente enigmático. Eu não, miss. Sim, você está. Você está sendo deliberadamente obscura como um substituto por ter uma personalidade. Eu só sei que há duas teorias para discutir com as mulheres. E ninguém não funciona. Eu nem vou dignificar esse negócio com a resposta. É, eu que estou acabando sendo Uber aqui, né cara? Para pagar esses 15 dólares dela aqui, a gente vai virar escravo dela para tudo, né? Tá certo, né, mano? Eu acho que eu encontrei você morando no lado da rua e agora você está me conduzindo para a cidade. Você tem um sentimento estranho de humor. Bem, você tem que admitir que é um início para uma amizade. Eu não percebi que nós fomos amigos, miss McFarlane. Oh, por favor. Agora quem está ficando engraçado? Escute, eu sei que o negócio com Williamson é o seu negócio, mas... Eu não sei, você está bom para nós e eu não acho que você é um homem ruim. Um pouco estúpido, talvez, mas não estúpido. Eu só me preocupo com você, Galatas. Não pare de ser tão estúpido. Como o Paulo sempre diz, não vá se acordar com a snake. Eu aprecio sua preocupação para nós lésser mortais, miss McFarlane. Eu realmente. E se existia qualquer outro caminho, eu vou assumir. Eu posso te assustar disso. Pegue o ritmo um pouco. É bastante uma condução para Armadillo. Pegue o ritmo, nós não temos todos os dias. Nunca me disseram onde você vive. Eu tenho um pequeno portão em Great Plains. Um agricultor? Sim, e eu sou a Queen da Inglaterra. E em que momento durante o seu dia de procurando atletas, você encontrava tempo para cair cães? Há apenas três anos ou menos. Eu acho que eu sou meio novo para ele. Você está dizendo para mim? Então quem está procurando essa agricultura agora? Inglaterra. Inglaterra? Bem, ele não é meu inglaterra. Assim como eu sei. É só um velho caro que é tão louco como um lizerro em um dia frio. Um tipo de cara trabalhando sob a delusão de que a idade traz brilhante. Uh... Parece a pessoa perfeita para deixar em cargo da sua vida toda. Vamos voltar. E eu não tinha muita escolha. Eu iria voltar lá se eu fosse você. É isso que eu estou tentando fazer, miss. Não sei se vocês viram o bagulho ali que está meio... Isso é meio estranho, cara. Parece que tinha um cara cavalgando debaixo da terra. Ia ser o cavalo do satã, né? Voltando para casa. Eu falo de vir aqui muitas vezes, mas nunca consegui. Quem é o Wade? Eu e os caras que eu costumava trabalhar com. Sim, a Nova Austen. O último país real do outlaw. O que o antigo Wade ainda mantém verdade. Se fizer um homem errado, ele te atirar. É verdade, né? O jogo tinha ensinado o qual que para e eu viajando. Ó, dá uma chareta, tá ligado? Esses dias são longas, se eles estiverem aqui de novo. De acordo com o Paul, Esses dias eram apenas pessoas atingindo o outro, porque eles perderam o corno. Nós estaremos felizes se nosso rancho sobreviver mais cinco anos. Os negócios são os novos cão. Fala, Mú. Então, isso é Armadillo. Em Manhattan, não é. Mas é tudo bem para nós. O mais importante para você agora é que você está na oficina do Dr. Johnson para comprar alguma medicina. O primeiro é para mim. Obrigada, senhora. Eu te pagarei. Eu tenho certeza que você pode. O Dr. é um bom cara. Ele salvou a sua vida. Então, fiquem com ele. Eu estava dando uma rézinha com a carroça ali, velho. Eu estava dando uma rézinha com a carroça ali, velho. você não tem conhecimento? Opa! O que você faz? Falou aqui, né? Se não há que reparei, venha de volta e me vê. Eu ouvi que é meio morrendo para o Hank está viajando! Muito obrigado. É só pegar o remédio com ele aqui, né? Beleza. Ai, ai, ai. Tá. Bem, obrigado por me conduzir. Foi bom estar capaz de gostar da vista por uma vez. E a pequena companhia nunca me suja de novo. Você é mais do que bem-vindo, miss. Pelo menos que eu posso fazer. Obrigado pela medicina. Por favor, não tente olhar para o armadilho. O cavalo sumiu? Nem vi, mano. É. Faz sentido, né? Aí, ó. O bagulhozinho lá, viagem rápido, mas, né? Apagar. Agora eu posso, ó. Alugar os bagulhinhos aqui e comprar, né? Para alugar depois, se não me engano. E sim. Ah, dá para a gente salvar aqui, né? O game e também deixar os nossos cavalinhos presos e também ter mais munição, né? Tá, mas eu não vou ter dinheiro para nada disso. Então, fodeu. Aí tem vários joguinhos aqui, galera, para a gente. Deixa eu só ver quanto que é, mano. Ah, cinquentinha. Mano, não devo ter nada disso. Eu estou muito pobre. Ah, tenho zero e estou devendo vinte ainda, galera. Fudeu, mano. Vamos lá tentar ir no Marshall, então, galera. Vamos ver aqui. Dá para trocar aqui, rápido. Vou chamar o carpeado aqui, galera. É verdade, mano. A gente tinha um cavalinho e eu boiando aqui, velho. Caralho! Calma aí, tio! Cavalo muito doido, mano. Eu vim a pé, né, mano? Estava, né? Ah, me entregar e pedir a recompensa para mim? Entendi. O Bonnie já já vai cobrar o aluguel. Ei, ei! Você tem um visitante! Calma aí, você! E o que você quer? Meu nome é John Marston. Você queria falar comigo. Eu fiz? Aparentemente, assim. Por que? Eu acho que porque nós estamos nos negócios da lei. Dorme dentro da cela, até. Você é aquele cara da companhia de transporte? Não, eu sou de Fort Mercer. Fort Mercer. Você é aquele... Um dos filhos de Williamson, rapaz. Calma aí. Ele já estava morto, estava lá. Vamos lá, chute-os, senhor! Chute-os! Com o que? Você está ficando com mim, rapaz? Tá achando que está junto com o Bill. Caralho, os caras parecem umas vacas. Colou, chamou de cachorrinho. Vai ser um mal zoeirinho, velho. Aparte do que o meu deputado... Eu estou aqui para capturar ou matar o Bill Williamson. Ok. Você pode me ajudar? Ele está fora da minha jurisdição. Ele está na próxima cidade. E, claro, o Bill Williamson e os filhos... tendem a manter-se de fora da minha cidade. Então você está feliz de ter eles lá fora? Eu não estou feliz, mas eu também não estou suicidado. Meu trabalho é manter a cidade segura,... não cuidar de todos os três países. É difícil de ver aqui. Você sabe, eu ouvi que você fala... e de repente eu me lembro de como... algumas pessoas que eu respeitei a minha vida... têm um problema com a autoridade. O que está acontecendo com você? Bem, eu tenho certeza que você e seus amigos... têm gostado de passar a sua vida... em procurar por causa de causa nobre. Minha causa... é para manter essa cidade... de se tornar um malvado para as pessoas que vivem aqui. O mundo tem problemas, senhor. E eu estou aqui... fazendo o que eu posso. Por que? O que está acontecendo? Agora... eu tenho... Um monte de cato rossos aqui no Box Canyon precisando de descanso. Não esquece o gang que mantém os homesteados no backcountry. E eu tenho um monte de hoods no saloon, tentando destruir a toda a cidade. É tudo que eu tenho hoje. Mas ainda é tarde. Give-me um pouco mais de um dia. Vai ter mais. Ok. Vou te dizer o que... Vamos lidar com os hoods no saloon. Então vamos discutir com o Williamson. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Opa, foi mal. Pode ir na frente. Pode ir. Pode ir. Vamos lá, Marcelo. Quem estamos procurando? Um monte de 2-bit hoodlums, ledo por esse cara chamado Walton. Os agentes de rua que preem os estados que estão vindo e fora da cidade. Os caras e os armadilhos têm mais tempo em suas mãos no ar e os caras que só fazem isso. E você está feliz de deixar eles beberem em seu saloon? Feliz? Não. Mas da forma como eu acho, é melhor eles caralham lá do que roubando decentes pessoas. Essa é uma abordagem interessante para a enfermidade. Eu faço o que eu posso, Sr. Marston. Nós não somos um governo. Então, basicamente, o Marston quer a ajuda do xerife, né? Para dar um jeito no Bill, mas o xerife não está... não está muito afim, não, cara. Só que o Marston aqui está tentando meio que ajudar o xerife aí com alguns problemas para ver se, né? Mas ele mudar de ideia, então. agora. A primeira missão aqui basicamente é ajudar com os bebum aí do salão aí, que dá muito problema. Ah, agora tá ensinando como chamar um cavalinho. Marston, ele está indo para nós, chega por ele! Tá, vamos lá, galera. Ó, não mate o outro, né? Ai, ai, certeza que eu vou matar dele. Mas vamos lá, galera. Perseguiciona. Na verdade, nem é perseguição. Meio que vamos só seguir pra descobrir onde é o esconderijo dele, né? Basicamente, vamos lá. Mano, o cavalo é muito lento, velho. Tá agindo o cavalo, né, mano? Ai, tá perindo o nariz gostosa. Tô aqui, velho. Tem que diminuir a velocidade, senão você não vai, né, mano? Eu sou muito rápido. Parece que a gente não chegou muito discreto, né, galera? Aê, tiroteio, galera, tiroteio. Vamos trabalhar nosso caminho até essa rio. Não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, hein? Tomei um puta tiro aqui, nervoso, velho. Toma. Tira o vermelho. Toma. Tiro vermelho? Pra tirar sim, beleza. Aquele ali não é o cara que a gente tem que, não, né, mata, capturar. Ai, caralho. Vagabundo. O cara tá lá dentro da casa, né? Da hora, são track, né, velho. Do you want to die? Caralho. Ui. O vacilão tá aqui dentro, ó. Ah, esse cara mesmo, ó. Ai, caralho. Olha o cara aqui. Ai, meu Deus. Cadê o amigo dele? Cadê o amigo dele? Walton, seus dias de matemática estão terminados. Vai ter o teste e a ropa para você. Aê, capturamos com vida, velho. Nem acredito. Não é um bom choque, Mr. Marston. Por favor, você vai me ver com a próxima vez que você está na cidade. Eu não quero ser nenhum policial, Marshal. Nor did I, meu amigo, eu posso te prometo. Até mais, Mr. Marston. Beleza, galera. Olha. Achei que esse maluco ia voltar no caixão, mas tudo bem. Nossa, o pão de passou, velho. Caralho, muito rápido, velho. É isso aí, nossa primeira missão. Aí, eu ganhei o vintão. Já posso limpar meu nome no SPC. Ah, não. Mas o cirão da massa vai limpar para nós. Está de boa, galera. Vocês não têm nada dentro da casa aqui. Não, né? Não tem porra nenhuma aí. Olha que lugar lixo. Eu vou ser honrado, mano. Eu sou honra em pessoa, né, mano? Então, vamos lá, galerinha. Voltar para a cidade. É, pois é, mano. Aquele cara ali não vai ser mais aventureiro, mano. Dá para dar os acampamentos? Ah, que eu falei War Horse porque estava escrito War Horse ali, mas, né? Aparentemente. Nossa, pode crer o cineminha, né, velho? Cara, eu precisava apagar o bagulho aqui, né, mano? Foda. Mas vou acabar ali mesmo aqui de boa, galera. Dá uns rolês. Vai ter que fazer umas missõezinhas aí para ganhar umas graninhas, né, galera? Espera para a gente poder comprar uns bagulho. Vai ser tops. Vamos lá. Cabeu um novo cavalo? Ué, esse aqui mesmo que está falando. Ah, sim, né, o Bullet Time dá para marcar, assim. Eu não lembro se marca só mirando nos caras ou se tinha que apertar alguma coisa, mas tem que... Dá para... Pegar mais de um alvo, assim, ó, o Alec. Mas não lembro direito com o pai se era só passar a mira em cima ou se tinha que apertar alguma coisinha. Deu no cineminha. Ah, aqui, o bagulho da... Pagar lá. Eita. Pera aí, Carpiado. Que do céu, véi. Vamos falar com o Marshall de novo, vai. Pelo menos ele está pagando para a gente, né, mano? Aqui tem outra missãozinha pra gente fazer missão secundária Tacionar o carro aqui, ó Olá, olá, é o Armadillo 731 O que é isso com essas coisas? Olá, é uma nova linha Olá, olá Parece divertido, o que está acontecendo? Eu não tenho ideia Se é importante, eles enviaram alguém como eles fizeram com você De repente o mundo está cheio de dias Sim, eu lembro quando nós chegamos aqui Nós chamamos de pessoas de Dade, de Dade, de ser exóticos Agora os caras podem chegar aqui do Médio E eles podem fazer isso em seis dias As coisas mudaram Eles não se tornaram de mim Olá Olá? Eu não entendo mais, garoto Honestamente Eu não entendo mais, garoto Olha que ele é meio vesguin É tipo, você vai me ajudar? Ah, mas depois você me ajuda com aquele problema Ah, vou tentar Ou seja, né Eu sou uma terrível mãe Ops Ops O avalinho está aqui Mano, eu deixei ser preso, hein Tá, galera Parece que chegou Tem um monte de bandido a solto aí O maluquinho estava de vigia Juntos com ele Os mexicanos Os mexicanos Então vamos lá Vamos ver o que está pegando Galera O grupo aí que o xerife já está lá de olho Mas não é Esse é do Bill, velho Vamos acompanhar aqui a galerinha do mal Vamos acompanhar aqui a galerinha do mal Mas o que faz um jovem do maluco Que nunca conheceu a galerinha do mal Em sua vida Não sabe sobre um estado como New Austin? Há, agora eu acredito Toda essa designa de destino Chega na terra Chega na terra Trabalhando modernização e melhoria para o oeste Só fez os ricos ricos E os ricos ricos E o ricos ricos E a matou a forma de vida Construindo a fábria sobre um campo Não vai ajudar ninguém que eu conheço Olha o que eles fizeram com os nativos Por Deus sabe quantos anos agora É quase que eles vão começar a respeitar o direito de trabalhar como terra Isso é diferente Eles são savagos Isso não é tão diferente, Jonah Estamos quase lá Tenha os olhos para os bolos Ah, estamos chegando, né? Acho que é aqui o lugar pelo que ele descreveu Ou não? Ah, não acho É Deixem os ricos aqui e seguem-me Que rapaz Vamos! Eu não lembro de onde os caras vão aparecer Mas tá com muito cara que vão cair tipo Os caras vão estar em cima e a gente vai se ferrar Tão menino de armas, galera E aí? E aí? E aí JP? Nossa, o DLS já tá com manejar, mano Olha lá Ai caralho Ai 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 eu vou me distrair aqui olha Nossa senhora velho Veio Mano, tem outros caras para atirar ai também, mano Que isso Vem lá, Austin Eu posso eles todos em cima Caraca, velho. Tá cheio de bandido aqui. Beleza, vamos lá, galera. Caralho, velho. Mano, eu tomei muito tiro, velho. Que horror. Que horror, velho. Eu vou com o... Fezguinho por aqui, será? Ah, não. Ele tá aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, tio. Eita porra. É muito tiro. Caralho, velho. Que daí não tem nada a ver, né, velho. É verdade, né. Tem como... Ele fica o corpo aqui pra pegar alguma coisa. Ih, hi. Oh, meu bom Lord. Parecendo um urubu, tá ligado? Nossa, que tiro no meio da coluna, tá aí. Parece aí, otário. Caralho, o cara não quer aparecer, não quer botar a cabecinha pra fora. Caralho, o cara não quer aparecer, não quer botar a cabecinha pra fora. Vou pegar mais aqui. Pelo menos a munição, ele já pega automático, né. Tá bom, vamos ficar pegando muito. Caralho, o cara não quer aparecer, senhor. É difícil de matar, senhor. Agora você vai fazer algo, Marston? Você não está deixando a posse de morrer. O cara não está ficando livre. O cara não está ficando livre. O cara não está ficando livre. Urub! Uma galerinha. Só não lembro como que usou o remédio, ele até falou ali, mas... Marston, você tem que usar uma vez e pôr um trânsito... Pegue o trânsito. Não. Vamos fazer uma vez, mas ainda podemos. o jogo até explicou ali como que eu uso mas enfim um baúzinho aqui da felicidade a mais munição com revólver caraca e eu acho que só é achei que dá para esse bait aqui para mim tinha um comando mais rápido mais perto aqui para escolhe já estou ficando cheio da grana agora em galera a gente tem uns outros problemas a resolver lá então vou parar de pegar dinheiro aqui galera mas olha já dá para a gente ou paga para limpar o nome lá ou né a gente aluga o lugarzinho para a gente ter um lugar para descansar e tudo mais caralho tio tomei muita bala agora o maluco está atrás dessa pedra está vivo ou morreu já o maluco entrando na terra ali caraca mais bandido velho os maluco tem muito bandido e não tem nada de polícia o cara tomou um headshot porque que não morreu o outro então o cabeça dura né o que você quer que bora lá galera legal que não atirou porque aquele ali é parça né velho eu ia matar até parceiro agora galera lembro como que marcava mais de um alvo velho isso é só com revólver ou depois ele faz isso enfim alguém lembrar aí galera eita pra onde eu tirei mano acabou quem estou esperando mandando a com 28 ouonta eaí stanic beleza mas não Sejam bem-vindos, galera. Jogando aqui um pouquinho do Red Dead Redemption 1, né? Pra quem tá aí pro 2, né? Eu acho que vai mudar muita coisa no gameplay, mas acho que algumas outras coisas vai ficar de boinha, né? Não viu a gente ainda? É bandido. É bom acertar o carro com a gente costa assim, ó. Caralho, mano. Tem muito cara aqui, galera. Você passou na frente, véi. O cara achando que tá escondidão lá, galera. O cara achando que tá escondidão lá, galera. Caralho, véi. Muito foda o soundtrack, né, véi? Tô jogando no Xbox One X. Tá mais otimizado ainda. É... Não sei, né, se a barra tá chegando mal ou não. Seja bem-vindo. Agora que eu vi que é seguidor novo. É nóis. Muito foda, né, véi? Surreta! Ou eu vou te matar todos! Vem lá, arsino! Eu não posso te matar todos por mim. Aqui, ó. Nossa, errei, véi. Tá, faleceu. Agora é aquele outro, né, que se recusa a... Ah, não. Nossa, pegou nele que me tirou. Eu tava mirando outro bagulho ali. Tinha que aquele negócio explodisse. Será que dá ruim eu vir aqui, mano? Acho que sim, né? Onde que eles desceram, véi? Ah, por ali. Não acompanha não, Marcelo. Mirar mais em cima pra ver se é acerto. Acho que aqui não tem bullet drops, não, mano. Acho que aqui não tem, não. Parece que os bolos não estarão rustando novamente em breve. Rápido, vamos pegar esses hostages a liberar. Obrigado, Marshal. Nós estamos indebidos a você com nossas vidas. Apenas dêem os povos de seguro. Ok. Ah, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Bem feito, Sr. Marston. Sim, bem feito. Agora, sobre o Williamson. Eu vou fazer o que eu posso. Como você pode ver, este país está infestado com toda a maneira de cã. Diga isso de novo. Uma outra coisa, Marston. Sr. Johnson, senhor. É o Sr. West Dickens. Ele está me enrolando. Quem? Sr. West Dickens, o merchan de tonic. Ele estava na cidade na semana. Oh, o narcotic e bat-piss salesman. O Kahn's housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him. But I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county. And many of the town's folk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves. And the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. I am so glad to be here. I think I remember a son of 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 a son. Tá, então vou tentar achar ele lá. Trocou? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é um cavalo melhor, não é? Aqui, trocou? Ah, agora sim, estamos com o War Horse. O cavalo preto é muito bonito, né, velho? Foda. Pera aí, deixa eu marcar o local lá aqui, né? Vai ficar mais fácil. Nossa, tá no meio do nada aqui. Vou tentar achar o tiozinho então, galera. Meu Deus do céu! Cai no buraco, mano. Vai, carpeado. Eu queria um cavalo puxo, que nem um cavalo de fogo. Caraca, olha o caminho merda, velho. Que não vamos ter o que fazer. Certão. Opa! Ai, meu Deus do céu. É muito difícil encontrar esse cavalinho. Cara, o maior bom no Assassin's Creed lá, que basicamente você coloca a marca e vai sozinho o cavalo, né, mano? Nossa, isso aqui é uma delícia, mano. Eu não lembro qual outro jogo que tinha isso também, que era muito bom, velho. Isso foi de pro-ed, aí, mano. Tá louco. Tem que fazer esse bagulho de salvar o jogo, né, mano? Depois. A bala de fogo, né? Era meio roxo, velho. Era meio roxinho. Roxo bem escuro, né? Meu Deus. Tem que ter caça, né? Pegar plantinha, esses bagulho no... Peraí. Cadê o bicho, velho? Ai, não fica marcado no mapa, mano. É, eu perdi o bichinho. Ah, tá ali. Desculpa, galera, ter matado o Bambi aqui, mano. Gabriel Nato, muito obrigado por estar seguindo o canal. Seja bem-vindo ao Limbo da Internet. Olha isso, velho. Você chegou na hora, melhor hora aqui, velho. Tá, né? Nossa. Aqui, ó. Carne de aquário. Aquário, pra quem não sabe, é moderador aqui no check. Aqui, ó. Nossa, é... É, falou que dá pra usar a carne pra alguma coisa, mas não lembro pra que que usa. Dá pra vender também, mas não lembro, mano. Tem um evento na bola azul. Eu nem vi bola azul, mano. Vai mal, pô. Nossa, de noite o jogo também é muito bonito, né, velho? Loucura. Ainda esses rolezão no jogo é mó da hora, velho. Não cheguei a ganhar um clube da lenta no check, mano. Caraca, que rolê, hein? Que a gente tá dando, mano? Pelo amor de Deus. Quem tá ansioso aí pro Red 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 ansiosinho? Lembrando que vai ter série no canal, né, mano? Let's go! Nóis, hein? Não tô perdido, não. Tô seguindo aqui, ó. Certinho. É que tá longe mesmo. Tá um estranho. Tá foda, né, mano? Ano que sai Spider-Man e God of War, ou... Nossa, eu sempre esqueço o nome daquele jogo que era pra eu fazer o segundo final com o Heitor lá lixo, mas ele me deu os canos. Tô aqui, junto, no mesmo ano, o Red Dead Redemption, né, cara? Tá foda, hein? Esse ano aí, pra escolher o jogo do ano, vai ser... complicado, porque o Red Dead Redemption, todo mundo sabe que vai ser foda, né, mano? Pegamos, galera. É por um corpo, né? O velhinho é um baguleiro, mano. Ó lá, tem que ser Uber de novo, velho. Olha lá, tem que ser Uber de novo, velho. Apenas senta direto, por favor? Você deve ter me errado com alguém outro, amigo. O Balder Twins, gang, eu sei quem você é. Meu Deus, eles vão voltar e me acabaram. Mas deixa eu ir atrás, rapaz. Melhor trocar por revólver aqui, né, mano? Ai, caralho, o cara tá passando mal aqui, eu tô... Vai, mano, vai! Vai, cavalinhos! Olha o montalho! Calma aí, a barrinha dele tá caindo pra caralho! Espera aí! É, acho que vender essas porcaria aí, uma hora dá ruim, né, velho? Ele vai dar uma estrela pra mim, galera. O Ar-Maker é engraçado, às vezes, humor, às vezes. Mas ainda, pelo menos eu conheci você. Eles ainda estão vindo! Eu não posso esperar, mas é só que você... Eu sabia que você ia vir. O que? Eu sabia que você ia vir. Ele tem uma grande força para mim. Os seus delírios estão jogando mal, friend. Onde está ele? Faster, John! Faster! O que é isso, mano? Caralho! Ele tá no bico do covo! Vai, vai, vai! Vai, John! O que é isso? Eu te agradeço! Por Deus do periódico, cara! Você vai estar bem. O que é isso? Você vai estar bem? Isso é isso! Você vai conseguir! Onde nós estamos no diabo? Armadillo. Nós fizemos nos sentidos aqui e você vai se encontrar, sabe? Obrigado, senhor. Obrigado, você é um garoto e um verdadeiro homem de honra. Vem de você, eu confio que isso significa muito, mas eu agradeço a civilidade. Eu te agradeço, senhor. E eu sempre pago meus pagos. Jesus! Mas se eu morro, eu me desculpe por isso. Se não, eu vou ser o seu homem por... por... Vamos te arrumar primeiro, então nós vamos decidir o que você é meu homem. Pô, ainda bem que o doutor é 24 horas, hein? Olha só. Top. Aí, galera. Achamos o véio perdido lá, mano. Ah, ele vai levar um tempinho pra ser curado, então dá pra gente explorar aqui. Como você está? Aqui no cinema mesmo, ó. Olha o cachorrinho aí. Vamos lá. Eu não lembro se era caro pra ver. Dois dólares. Muito obrigado. Será que isso aqui dá problema no YouTube, mano? Eu não lembro direito que aparece. Acho que elas são uns mangos de Velho Oeste doido, né? É verdade, mas esse somzinho pode dar problema, né? É, não é a história do tiozinho que a gente acabou de salvar, não? Ah, é de empaculo, né? Vai ter tudo lá, né? Nossa, é, só tem morfina no bagulho, né? Só pra deixar o velhinho de boa. Nossa, 98% no morfina, tá? Vai matar o velho. Tá, beleza. Ó, virou o Tasta. Por que que o senhor pode dar problema? Por causa de direitos autorais, né? Beleza, acho que já tá bom, né, galera? Apesar de ser... O pãozinho parece genérico, mas às vezes tem, né? Direitos autorais. Não sei se eu fico por aqui. Ah, lá, ó. Usar os pôsteres aqui pra, tipo, caçar recompensa. Mas, tipo, a recompensa deve ser eu, né? No caso. Aí, ó. Esse maluco aqui, ó. Cara, tá tendo um monte de tiro aqui, mano. Vê, eu não lembro como que era esse bagulho aí. Ah, vou aceitar. Mano, chegou um monte de bandido ali. Será que... Parece ser que é um maluco, velho. Ah, não, não é não. Vamos lá, galera. É que nem no GTA Online lá, ó. Caçar um maluco, muito foda. Ficou mó legal isso. Caralho. É o cavalo, velho. Ó, demorou, hein? É rápido, mano. Vamos lá, caçar uma recompensa, galera. Nossa, atropelei a pessoa, velho. Desculpa! Martins, obrigado por estar seguindo o canal e seja bem-vindo ao limbo da internet, mano. Mas conseguiu, cara. Chegar no fundo do posto da Twitch. Ó, o Xola Springs. Fala mais. Mapa do Xola. É onde o... Cara, eu tô indo assim, mas nem vi se tá muito mega longe, tá vendo? Mara que... É, não sabe tanto. Ah, eu lembro que eu ficava fazendo muito esses bagulho de caça, velho. Achava muito massa, mano. Saudade desse jogo na Elite. É, tem basicamente oito anos que eu não jogo ele, cara. Não lembro se eu joguei... Entre esse período, mas acho que não. Poderia ter jogado um pouquinho pra mostrar pra algum amigo. Alguma coisa do tipo, mas... Caralho, tio. Mano, como que eu chego ali, velho? Vou colocar... VPS, né, aqui. Tinha uma tecnologia aqui no Velho Oeste. Pegando perto da localização aqui, galera. Fala lá! Acho que ele não vai tá sozinho, né? Acredito eu. Seja uma boa aí de mansinho aqui. Podia, tipo... Pegar ele vivo, mano. Vamos ver. Ah, não tem o laço ainda, né? Tá, então acho que a única opção que eu tenho aqui é matar o bicho mesmo. Que de bandido aqui, mano. Acho que eu não matei o correto, não, hein. Poxa, pegou na arma dele e... O que foi isso? Ai, meu Deus! Tá. Tem que... Lutear ele pra provar que matei, né? Tá aqui o presunto, galera. Se não me engano, dá pra onde capturar, mas tem mais pra frente, né? Esse jogo não tem na Steam, não. Ele é só pra console, mano. Xbox 360, PS3. Ou se você tiver, né, no jogo e ter um Xbox One, dá pra você pegar ele pela retrocompatibilidade. Tá, matamos, galera. Matamos ele. Voltar lá, então. Que nóis. Então, nossa primeira caça é a recompensa aí, mano. Caralho, tem um bandido atrás de mim, velho. Vem aqui, seus lixos. Olha que ousadia. Agora é melhor puxar o revólver, né, mano? Mas... Ah, o importante é que matamos. Agora os cavalinhos vão ficar aí a deriva, né, velho? Eu nem vou descer pra... Verificar o corpo, não, mano. Vambora. Acho que no PS4 também dá pra jogar, né? Através do Play, não. Acho. Até a Luga, né? Não lembro. Tenho certeza. Mas aí não é otimizado, né? Eu não me engano. Não tenho certeza do que eu tô falando, mas... Alguém sou... Puta, eu fiquei preso! Bosta! Alguém souber aí, fala aí nos comentários. Ah, tá. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí! Fazer uma pequena fortuna hein galera! Atirando. Tá, só que agora a gente tá... Caralho. Ah, vou dormir aqui? Funga! Segue o Charlie. Ele é um bom para se sentir problemas. Estou perto do Charlie. Caralho, viu mano. Acabei entrando em uma missão aqui sem querer. Tá, eu tenho que seguir o cachorrinho aqui para ver se não tem um disturbo por aqui mano. Ai caralho, velho. Aí é foda hein mano. Não dá para eu abandonar não mano. Charlie é o nome dele? Dox? Que negócio capitão. Tá. Com a gente os itens. Findling. Na verdade eu tava querendo ir lá na cidade mano. Ah, o tiozinho ainda não tá pronto mano. Não pode ser. Tô. 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 Oi senhor senhor. Que aí? Beleza mano? Que cê se é isso? Tô mal vei. Tô. 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 Não lembro o que a gente... Acho que era só seguir o cachorro mesmo, que ele vai achar uns bagulho estranho, não é? Alguma coisa assim, né? Consegui mesmo, né? Tem que demorar tanto assim Parece que o cara tá tendo um problema com o Jairo ali, mano Vai lá, vai lá, Charlie Pega, pega Ô vagabundo, velho Achei que o cachorro ia morder ele, mano, eu só ficava assistindo Aê, vai, morde ele, porra O cara lá já tomou a mordida na bunda, velho Ai, caralho, velho, muito bom, mano Nossa, o cachorro matou, velho, não Matou Caralho, Charlie É, mano, acho que não é que ele tava tendo problema com o Jairo, não Ele tava querendo roubar, velho Caralho, viu, mano Vamos lá, Charlie, chega aí, mano Bom menino, bom menino O cachorro matou, velho, mano O cara correndo ali, todo com a perna machucada foi foda, né? Parece que tava cagado mesmo Cagado Tudo cagado Cachorrinho foda, hein, mano, na moral Tem que contar a situação Tem isso aqui, ó Completamos isso aqui Mas ainda falta um monte de coisa pra fazer Completamos desse aqui também O resto eu não lembro não, mano Como que pega? O tiozinho lá não vai ficar pronto nunca Acho que eu tenho que dormir, será? Só no outro dia que dá pra Continuar a missão do tiozinho Aqui na bunny É Acho que eu tenho que tirar um sono, galera Mas... É, tá aqui perto, vamos lá O povo aqui tá tudo dorme, mano Tá louco Ah, dá pra eu trocar de roupa aqui, galera Vamos ver essa roupa aqui, ó Olha Que elegante Não vou ficar com essa roupa não, mano Ela é muito elegante, tá louco Vocês querem que eu fique com ela? Não sei Salvar aqui Bom, novo dia Acho que eu vou dar uma pausa aqui, galera